Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais. Tá filmado, hein? Eu filmei! Falei com vocês que a gente tem que tomar o carro aqui, mano. Bom, o Rodrigo não tomou aquele carro carregado de mim, então não deu, pô, eu marrei meus carregados. Não, eu sabia, eu estava só esperando. Se vê que não dá, não força não, porque o carro pode tombar ou quebrar. Ó, isso agora, você vai guiar. Não, pisa dentro da água, senhor. Joga essa água aqui. O coxinho aqui não vai ser carro carregado, não. Vamos. Faz, ué. Só que você tem que chamar a aguinha bem a beiradinha aqui, ó, Pedrinho, ó. . 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 Não vou amoiar, nunca ouvi falar isso Não vou amoiar, nunca ouvi falar isso A curva é meio agredida, para muito boa e carro carregado Não vou amoiar, nunca ouvi falar isso 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 Segura aí Segura aí Não vou amoiar, nunca ouvi falar isso 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 Não vai amoiar, nunca ouvi falar isso Não vou amoiar, nunca ouvi falar isso Para a gente tocar bem aí Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal E dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais